Vamos começar já com vocês, porque pelo menos esse programa vai render mesmo. Acho que uma dúvida que todo brasileiro tem, que infelizmente nem todo mundo entende, é sobre o futebol americano. Me mandaram perguntar, não fui eu, mas como o programa é perdendo likes, eu vou fazer essa pergunta. O futebol americano é igual ao rugby, né? Nossa, bastante! Nossa senhora! É igualzinho, não é? Nossa, igualzinho! É só ser armadilha, né? Explica as regras, por exemplo. Começa que o rugby, por exemplo, é uma linha de 15 pessoas, até bati no microfone, de tanto feliz que eu fiquei com essa operação já. Bom, o rugby é um jogo muito diferente do futebol americano, porque primeiro eles não usam equipamento, e segundo eles andam em linha. Linha, se eu não me engano, são 14 ou 15 atletas, eu não tenho certeza exatamente de condição. E a bola não pode ser jogada pra frente, eles só podem... Eles têm medo de jogar a bola pra frente, só ficam jogando a bola pro lado e pra trás, porque eles não têm coragem de encarar. Isso vai dar briga, hein, velho? É, mas tem que fazer um de rugby depois. Brincadeira pessoal do rugby, é a regra, a gente sabe disso. Eles só podem jogar a bola pra frente chutando. Já no futebol americano, ele se difere do rugby porque você pode jogar uma bola pra frente. Então você pode posicionar um cara na lateral, correr e jogar a bola lá pra frente pra ele pegar. E é isso que é... muda o jogo completamente, fazendo o futebol americano mais estratégico, um xadrez humano. Cara, é um xadrez humano real. Acontecendo ali, cada peça é importante, uma peça protegendo a outra. Então a relação rugby e futebol americano é ficar só na porrada. É, até no início foi a derivação do rugby, mas assim... Então, mas agora você botou um ponto. Quem veio primeiro, o rugby e o rugby? Ah, sério? Sim. Porra, eu não sabia. O rugby veio primeiro e houve a derivação nos Estados Unidos. Porque assim, o que acontece? Havia um... Porque o jogo, o rugby, ele é um jogo físico, mas não tão físico quanto a NFL. Há uma brincadeira, quem joga rugby fala, é, mas os caras na NFL jogam tudo protegido. Mas as pancadas que tem na NFL não existem. Então assim, e tudo isso veio com o passe pra frente. Quando você coloca a regra do passe pra frente, você espaça o campo e aí, aparentemente, você tem choques muito fortes. Então, tipo, você teve que mudar completamente o jogo e aí ele vira outra coisa, nada a ver com o rugby. Só tem uma coisa que tem a ver com o rugby, que é ganho de território. Então, tipo, você teve que mudar muito o jogo e aí ele vira outra coisa, nada a ver com o rugby.